Boa noite, minha gente. Boa noite, pessoal. Pois é. Hoje era para ser um dia de festa no Brasil, uma vez que, finalmente, nós vemos a possibilidade da lei estar sendo cumprida. Mas não tem o que festejar, porque nós não estamos preocupados com a prisão do apedeuta. O problema para o Brasil não é prender o apedeuta ou deixar de prender o apedeuta. O problema no Brasil é o Brasil voltar à normalidade, voltar a ter a ordem, a justiça, a ética, a moralidade, os conceitos básicos que norteiam o povo brasileiro. E esses conceitos básicos de norte para o povo brasileiro é que estão quebrados, é que estão destruídos. Bom, eu vi uma velha louca na internet defendendo justamente uma, digamos, o que essa velha louca entendia como um fascista falando e agredindo e, digamos, insultando o STF ao colocar no Twitter, como Vilas Boas fez, de que o exército está de olho na ordem constitucional do Brasil e essa velha louca simplesmente acha que aquilo foi uma agressão fascista à ordem constitucional vigente. Gente, isso só poderia estar partindo mesmo de uma mente doentia, demente, de uma velha biruta, de uma velha louca. O detalhe é que essa velha louca, ela já deve estar, sei lá, confundindo até os copos, né, em vez de pegar o copo deve estar tomando o que está no pinico, porque não é possível, tá? O Brasil de fascista, o que que ele tem? Ele tem a frente esquerdopata que está insuflando povo contra povo, preto contra branco, enfim, tudo, né? Essa velha louca vai dizer que o Brasil já tem elementos que são os demais que elencam o trabalho fascista acontecendo no Brasil e elenca o seguinte, a morte da Marielle e do Anderson, o motorista dela. Bom, em primeiro lugar, já ficou provado praticamente que a morte da Maria Marielle não tem nada a ver com o exército e muito menos com a polícia. Isso é um trabalho de extermínio, mas parece que a velha louca não entendeu isso ainda. E além disso, a velha louca cita também o ataque à caravana do Apedeuta. Bom, em primeiro lugar, o Apedeuta foi procurar fazer uma caravana pelo lugar onde ele menos tem aprovação popular, que é o sul. Por que que ele foi procurar ali? Ele foi procurar ali justamente pra provocar esse tipo de reação do povo, pra que ele pudesse passar por vítima, pra que ele pudesse se vitimizar perante a crítica internacional. Então daí ele iria se vitimar, iria mostrar, veja, além do Sérgio Mouro que o persegue, né? Ainda tem o povo que o persegue. Gente, em primeiro lugar, ninguém persegue persegue, bandido. Tanto não persegue que o bandido tá solto. Se fosse num país sério, um bandido andando pra lá e pra cá, o povo já teria feito justiça com as próprias mãos. Qualquer país sério. Só que não fez ainda, por quê? Porque aqui ninguém tá muito preocupado com o bandido. Tanto é verdade que, veja, Paulo Maluf é um bandido tá solto faz anos. Anda pra lá e pra cá, manda, brinca, borda, dá até entrevista na televisão, no jornal, na rádio e tudo. Quer dizer, ninguém tá preocupado com isso, não. O próprio Paulo Maluf, um bandido consagrado, né? O rouba mais faz, aquela coisa toda, ele acaba sendo, assim, uma espécie de um ícone do brasileiro. Então, o brasileiro meio que tem até um certo orgulho de ter esse palhaço zanzando de um lado pro outro. Tanto que ele foi entrevistado pelo, acho que se não me engano, pelo Luciano Huck e apareceu na televisão, muito bem, obrigado. Aí quando ele vai preso, curiosamente, ele fica decrépito da noite pro dia. Mas ele já tá livre. Dois dias depois, ele já tá bom. Quer dizer, lá na cadeia ele tava usando até fralda geriátrica. Agora, depois que ficou livre, dois dias depois, ele já tá bom de saúde, já tá bem, já tá tranquilo. Bom, isso nós vamos ver acontecer também com a pedelta. Porque ele vai preso, se Deus quiser, nas próximas horas. Mas não que, veja, não é que eu esteja torcendo pela prisão dele. Eu não tô torcendo pela prisão dele. Eu tô torcendo pela volta da condição da constitucionalidade estar vigente em nosso país. Olha, se é obrigação do jurista prender o bandido, porque é obrigação, isso é ato de ofício. Então, sendo obrigação prender o bandido, então eu não vejo como é que alguém pode se furtar a isso. Principalmente depois que o bandido já foi julgado, condenado, em primeira e segunda instância. E além de tudo, agora, ele já foi condenado também em última instância. Quer dizer, não tem mais o que ele recorrer. Agora é lógico, virão, porque, como diz o general, eu não lembro se foi o general Lessa, eu não lembro qual que falou, que quem tem, acho que foi o Paulo Chagas, quem tem pertences, quem tem pertences, pode brincar, deitar e rolar com a justiça. E é verdade, veja bem, o Lula, ele, atualmente, ele é um homem muito cheio de pertences. pertence até no advogado. Até o advogado dele é um pertence. Então você veja que, além de tudo, é um, digamos assim, um advogado altamente consagrado, até porque já foi membro da Suprema Corte. Além de ser primo da Carmem Lúcia. Quer dizer, meu querido, o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo literalmente a jurisprudência dos três P's. Altamente consagrada já, já foi motivo de muita chacota no Brasil e no mundo, que no Brasil o que funciona é a lei dos três P's. Preto, puta e pobre. Se você é preto, puta e pobre, você apodrece na cadeia. Agora, se você não é preto, não é puta, não é pobre, aí você tem chance de sair. E se você for um preto rico, por exemplo, você tá bem. Se você for uma puta rica, você tá bem. Se você for um pobre, você tá ferrado. Não adianta. Pobre, você pode ser o que você for. Não interessa, você tá ferrado. Agora, tendo dinheiro, não tem problema, porque aí você vai ter aqueles que te fazem honrar papel e acabam elevando as condições estratosféricas daqueles que não são atingidos pela lei. Tudo muito bonito, tudo muito fácil, tudo muito tranquilo na terra de Macunaíma. na terra de Macunaíma, aqui tudo pode. Aqui é a terra do Chicó, onde você brinca, você deita, você rola, você engana, você faz, você acontece. É a terra do jeitinho brasileiro. É a terra da bunda, é a terra da vadia, que a mulher aparece toda pelada, pintado no seu corpo, vadia, e ela acha que aquilo é bonito. Ela própria se degrada, se desgraça em prol de algo que ela acha bonito. O vagabundo vira maconheiro, vira um zumbi zanzando de um lado pro outro e acha que tá abafando. Assim como alguns velhos babões, que tão babando na fronha, mas fumando seus baseados e fazendo papel de velha decrépita, como essa velha desse vídeo que eu vi. Uma velha decrépita achando que tá que... Meu Deus, nem competência intelectual tem. Não tem. Não tem, até porque, sabe, e ainda quer discutir legalidade ou legalismo com o general do exército. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá querendo ensinar democracia. Da missa tu não sabe o terço, velha idiota. Da missa tu não sabe o terço. E ainda tá pensando em ensinar legalidade, legalismo, jurisprudência com o general do exército. A escola que você estudou, o general nunca frequentou, sabe por quê? Porque você não saiu de escola nenhuma. Teu negócio é BBB. Nunca vi um general sair de um BBB. Nunca vi. Tá? Velha decrépita. Ô, cara, acorda, meu. Acorda. Vai, vai te criar. Vai te criar. Brasil não tá mais pra isso, não. Brasil não tá aí pra ouvir mais besteira de idiota, não. E além de tudo, sabe, Senado, Câmara, cuidado, vai ser fechado já já. E a hora que for fechado, puxa vida, como eu quero tá na frente vendo a cambada de 600 que vão ser presos numa paulada só. 600. Porque eles devem prender todo mundo, inclusive o Bolsonaro. Aí, a partir de, lógico, depois de preso, aí eles vão começar a julgar e mandar um e outro pra casa. Aquele que realmente não deve nada, vai pra casa. Mas aquele que tem codinome nas listas da Odebrecht, esses eu não creio que vão pra casa não, sabe? Esses eu creio que vão ter que prestar contas a Supremo Tribunal Militar. E o Supremo Tribunal Militar, com crimes de lesa pátria, costuma ser rigoroso. Eu até nem torço muito por isso, não, tá? Mas eu torço para que nosso país volte à normalidade. Saia das mãos de vagabundo, de maconheiro, de pilantra, de safado, de gente que não tem o mínimo respeito nem por si mesmo que dirá pelos outros. Se não tem respeito por si mesmo, vai ter pelo bem público? Vai ter pelo erário? Vai ter pela ordem constitucional? Claro que não. Ainda mais comunista. Comunista é safada, sem vergonha, desde o berço. Um grande abraço, pediria ao povo aí que ajuda a divulgar, porque o canal precisa de divulgação e o canal precisa crescer, minha gente. Ajudem aí. Grande abraço, Deus abençoe a todos.